Bom, chega a ser estranho a gente ver um político, alguém que foi eleito para ajudar o povo, realmente ajudando o povo. A gente chega até a estranhar, mas isso era para ser algo normal. E não tem como a gente não destacar a atuação e o que o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, ex-ministro da infraestrutura, está fazendo diante do que aconteceu no litoral norte de São Paulo. É impossível a gente não destacar. Que Deus abençoe ele e eu sei que daqui a pouco alguns políticos que não trabalham vão acabar tentando atacá-lo de alguma forma. Porque eles não estão acostumados a ver pessoas no meio deles trabalhar igual esse cara. Olha só o que ele acabou de fazer agora. Isso aqui eu estou gravando numa sexta-feira à noite, de sexta para sábado. O Tarcísio está lá desde domingo, vai fazer uma semana, mudou o gabinete para lá, abandonou tudo, está despachando lá do litoral norte. Mas dá uma olhada no que ele acabou de fazer. Ele vai solucionar vários problemas de uma vez só. Só te dando um spoiler aqui. Ele vai ajudar os empresários da rede hoteleira lá do litoral norte e também ajudar as pessoas que precisam de um teto, de um alimento. Dá uma olhada nisso. Eu sei que vocês estão chateados comigo, eu entendo. Só que eu quero fazer o seguinte, já que eu estou mandando todo mundo embora do litoral norte, vocês estão aí com capacidade e devem ter alguma capacidade, vocês devem estar comigo. Eu estou querendo usar essa capacidade para abrigar as pessoas que estão desalojadas. E o Estado pagaria essa capacidade. Então, na verdade, o Estado faria as reservas. Eu vou reservar vagas dos hotéis de vocês. E aí vai minha ideia. Eu vou pegar pessoas que estão desalojadas, que estão nos abrigos. Vou colocar no hotel. A gente vai estabelecer um regime de pensão completo. Vocês vão me dar um preço. E a gente vai pagar esse preço durante um período de tempo. Ou seja, vão manter o hotel que vocês ocuparam. Ocuparam. Só que ao invés de ser com turistas, com pessoas que vão passar, eles vão estar ocupados com pessoas que estão atualmente desalojadas. ăn esse可ladal. Não. Não. Tá. Obrigado.